Olha aí uma coisa, o que diz não ter ganho no caralho do jogo, mas a velocidade, a intensidade, a agressividade da segunda parte, não tem nada a ver com a primeira, nós não somos aquilo. Então, nos jogamos assim, fazemos 3, fazemos 4, fazemos 5, somos impetíveis, caralho, somos os mais fortes, caralho. Pelo que não ser o gesto técnico que vem, pelo que não ser um drible ou um remate, mas esta forma de jogar no jogo tem que estar sempre presente, sempre. Porque se não fizermos no momento, não vamos sofrer, e o momento qualquer na segunda parte faz fazer gol. Falei isto, temos que pensar, não podemos dar abébias, não podemos dar quase 5 minutos ao adversário, é uma vitamina do caralho para os outros. Parabéns pessoal, parabéns, muito bem caralho, foda-se, este é o jogo com o título, era aí que eu vou fornecer, este é o jogo com o título, bora, bora. Vamos lá, caralho. Que somos dois, um gol, um gol, um gol. Que somos dois, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Que somos dois, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Que somos dois, um gol, um gol, um gol, um gol, um gol.